Eu consigo imaginar um filme também da Tempestade, até pra ser aquele bagulho que foi o Pantera Negra, né, de representir. Sim! Representir, não sei a palavra, fala aí, eu falo. Cadê seus estudos? A Tempestade, cara, ela tem hábitos na história dela, que ela se torna líder dos Morlocks lá. Então dá pra fazer, e assim, os Morlocks são, é Morlocks se não me engano. É sim! São mutantes, e isso é muito legal, porque tipo assim, X-Men já é uma história sobre preconceito, né? Sim! E, mas dentro dos mutantes, tem os mutantes mais zoados, que são os mutantes que tem alteração física bizarra, tá ligado? Os caras tão dizendo que o Manel parece um cão chocando o Manel. Sei lá, a cabeça de sapo, tá ligado? O braço medó, tem isso. Eu acho que o Galilão parece que vai ser Morlocks, ok? E eles vivem nos esgotos, saco é? E a Tempestade, ela vira líder deles em um momento, dá pra fazer uma história inteira disso aí, saco é? Inclusive tem no SBT essa parte aí, parece. Eu acho que a Disney poderia ir lá buscar o Ryan Reynolds, pegar o Deadpool, entendeu? Mas já fica lá o que eu vou fazer, pô. Então, e ele ser o cara que inicia essa porra aí dos X-Men, sei lá. Tinha que ter no filme dele alguma coisa pra ligar os bagulho da Disney aí dos X-Men. Pelo visto, ele já vai aparecer no Homem-A-Rena. Mas vamos lembrar que eu não sei se foi no Deadpool 2 ou no 1, que ele no próprio filme, ele mete os multiversos já, tá ligado? Ele já mete os multiversos. Aparece inclusive os X-Men numa sala, né? Uma porta dessas assim. É, é. Tem uma porta assim, ele vai entrar e o Mercurio fecha a banda. Devagarinho vai fechando a porta. Sempre o Mercurio, sempre o Mercurio. Lead pra. Aí, cara, você não achou muito na ca... Ih, ó, pau. Upá. Você não achou muito na cara, não, a Vanda falando com a Agatha, tipo, que, cara, certamente a Agatha vai estar no filme do Doutor Estranho daqui a pouco, tá ligado? Sim, não, com certeza. Você vai precisar de mim, você vai precisar de você pra você estar. Você que você está. Você que vai estar, aí no final toca música do Doutor Estranho, tá bom, tá bom. E a Agatha citou o Doutor Estranho, ela falou, né. Peguei emprestado lá com ele esse livro aqui só, só um pouquinho. Não, e assim, eu só achei que eu quero uma boa explicação no filme Doutor Estranho. Pra onde que tava esse filho da puta, né. Exato, o que ele tava fazendo? Ô seu arrombado. Ele não tem que proteger essa porra? É, e o sensor de magia lá daquela porra. É, cadê esse arrombado? O outro amigo dele lá, o Wong, né. Tipo assim, ele tá ocupado, cadê o Wong? Pois é. O que que o Benedito tá fazendo, né, velho? O que que o Benedito tá fazendo? É tipo no filme do Superman, né. Onde é que o Batman tava quando o mundo tava acabando? Ele tava fazendo um delivery. Eu tô muito hypado, parece que eu tô estreando umas loucuras loucas. Tem gente falando... Ah, vou fazer uma pergunta pra você que são mais velhos. O Caio, o Caio é jovem dinâmico, ele vai gostar mesmo das paradas. Sabe o que eu fico pensando às vezes? Mas sério, é sério. Por exemplo, eu entrei muito, e também eu gosto muito do universo da Marvel, porque eu também comecei a assistir essa porra. Pô, o primeiro filme do Iron Man é... 2008. 2008. 2008. Faz tempo. 18 anos em 2008. Caralho, eu já era velho. É... Eu assisto essa porra, então, desde moleque, vai. 18 anos moleque. Moleque não, velho, mas moleque. Tem medo ainda. É, você acaba se acostumando, você acaba se apegando aos personagens, o bagulho terminou agora com o poder. Tudo velho. Eu fico pensando assim, se a Marvel iniciar agora... Se a Marvel iniciar agora. Cara, da nossa idade, eu zero e dava. Será que a gente vai se apegar tanto a esses novos filmes da Marvel? Ah, não sei, cara. Não sei. Porque... Porque você não... Eu não sei, cara. Eu não sei explicar. Eu não sei se você vai ter o mesmo apego emocional que você teve, que você cresceu. Você assistiu essa porra, tá ligado? E eu não sei se depois de velho, com a forma que a gente pensa hoje e tal, de super-heróis, da coisa como evoluíram, se a gente vai se apegar de novo da mesma coisa, tá ligado? Não sei, realmente. É que assim, o meu começou, eu era muito menor do que isso. Tipo, foram três coisas que me fizeram entrar no mundo de super-herói assim, de doente. Que foi a série do... Os X-Men dos anos 90 e a série do Homem-Aranha. E um pouco depois, a série da Liga da Justiça. Eu era completamente doente nesse negócio. Eu amava de louco. Eu comecei a comprar os quadrinhos e tal, e acompanhei muita coisa por muito tempo. Sabe? Então assim, eu gosto do fato que, lá na época, quando eu era criança, os quadrinhos eram feitos para criança. E hoje em dia... Não existe mais... É, não é feito mais criança. E é isso que a gente pensava. Falei, cara, os caras que eram fãs de quando criança cresceram, então a gente tem que fazer um troço adaptado pra eles. Que eles têm feito. Sabe qual é? É... Tipo, diferente do filme do Shazam, que é pra criança de três anos, entende? Então eles pensavam nisso. Eles nem viram. Nem perca seu tempo, é uma bosta. Eu perdi o meu tempo. Eu perdi o meu tempo. Eu perdi o meu tempo. Eu perdi muito o meu tempo. O bagulho vai completamente contra o lore do Shazam, tá ligado? O CF com o cut do... Esquadrão Suic... Ou... Da Liga da Justiça. O... Sem ser o... Snyder Cut, o... Foi pro cinema, nem vi. Mas, cara, sabe o que é? É porque, assim, também tem outra coisa. A mídia... Essa mídia nova que tem de filmes, esses efeitos novos, tudo... O... O formato novo de filme que tá surgindo de super-herói, ele substituiu completamente o que a gente conhecia no passado, tá ligado? Aham. Em questão... Não só em questão dos quadrinhos, é claro que evoluiu, mas em questão de apresentar mesmo os heróis. É claro que agora eles estão tentando apresentar de uma maneira bem, entre aspas, realista, né? Uma coisa que se encaixa mais no nosso mundo de hoje. O que eu quero dizer com isso é... Pra gente, por exemplo, já é tiozão. Eu não sei se o que a Marvel tá pensando como um público-alvo vai atingir mais a nossa faixa etária de idade. Porque, se você for pegar alguns filmes da Marvel, você assistiu só porque tava inteirado no mundo, no universo da Marvel. Tá ligado? Por exemplo, o Capitã Marvel foi um filme que eu assisti vomitando até o final. Pois é. Eu nem vi. É uma bosta. Pois é. Pois é. A gente foi assistir o filme só porque tava no universo. os personagens que a gente mostrava. Pra entender o resto, né? Exatamente. Agora, tipo, de agora em diante, será que a gente vai assistir o babulho do zero, do início? Eu tenho certeza que não. Acompanhar com essa... Acho que o Shang-Chi 2, tá ligado? Acho que vai ter o mesmo sentimento, Cray, tipo... Olha só, eu vi WandaVision. Mas é que tá, Cray, eu já tô assim o tempo, desde que acabou, desde que teve o Endgame. Cara, essa série da WandaVision eu só vi sem sacanagem. Porque a Thaís falou que eles iam comentar, falar sobre a WandaVision no programa. Ah, vamo assistir aí. Foi por isso que eu vi. Eu não tava nem um pouco afim de ver. Tava nem um pouco pilhado, achei que ia ser... Já, já, sabe? Eu tava muito putinho. Eu já sabia. Então, eu fiquei... Eu, assim, fui surpreendido positivamente, porque eu não tava esperando gostar, não. Sabe? Então, né... Como eu... Eu... Acho que não até vocês tavam pra saber. Era dez. Era dez. Era dez. Sete. É, é isso aí, é. Peraí. Tá de bom pra mim mesmo, isso aí. E, assim, muito pela interpretação do Paul Bettany da... Caraca, Ashley Olsen. Elizabeth. O Elizabeth. Esse último episódio, cara, ela... Aquele discurso do Visão no final foi do caralho, aquilo ali... Foi brabíssimo. E eu acho que é isso que é o que adiciona essas coisas da Marvel, que eles conseguem botar as coisas profundas, sabe? Mesmo em coisas rasas. Porque, como eu falei no vídeo lá, tipo, o último episódio era extremamente previsível. Todo mundo sabia tudo o que ia acontecer ali, porque não tinha outro caminho. A gente sabia que ela não ia perder, que ela ia derrotar a Agatha, que ia acabar o Rex. A gente sabia de tudo isso. É óbvio, velho! Posso dar a minha opinião? Claro, Doctor. Fala comigo, Doctor. Antigamente, eu era viciado em filmes da Marvel. Uhum. Eu acompanhava... De 2019, né, antigamente. Exatamente. Não, um pouquinho antes, vai. 2017. Tá, beleza. Eu acompanhava notícias e tudo mais. Certo. Mas sabe por quê que eu parei? Porque você descobriu as mulheres, né, Doctor? A gente sabe disso. Além de... Não precisa contar, acho que alguém já sabe. Ele fez uma grande descoberta das mulheres. Pois é. Mas tirando isso, Claudio, o que mais? Não, mas as mulheres foram consequência do meu desapego aos filmes de heróis. Ah, sim, sim. Isso é o que eu sempre falo pras pessoas, né? Passou de... Não, isso é óbvio. Se você não tá resolvido já, se você não já tá resolvido, meu amigo, se resolve primeiro a gente faz esse mundo aí, porque é o caminho sem volta. É, que assim, se as únicas mulheres que vocês estão vendo é a Elizabeth Olsen, ele tinha que ter escarado... Tem coisa errada na sua vida, velho. Mas, assim, ou homens. Você pode ver homens também. Não pode ser só o Paul Bettany que você tá vendo. Pois é, exato. Tem alguma coisa errada. Fala, Claudio. Bom, mas resumindo, eu parei de gostar porque eu acho que o público dos filmes da Marvel deu uma mudada, assim, por exemplo, eu entrava no Twitter e eu via pessoas comentando os filmes da Marvel com memes da Gretchen. Ah, mas não pode ser um Twitter, né, Doctor? Não, é, cara. O erro foi esse, né, Doctor? O erro começou aí. É verdade. Quando você vê alguém usando o meme da Gretchen, olha, rapaz, é assim, é o fim dos tempos, cara. Os tempos. Mas eu concordo, Claudio, com a sua visão, com a sua ótica do universo da Marvel. Gostaria demais, viu? Caso possível. A gente podia fazer um podcast sobre isso. Mas com dois caras de uma mesa? Sim. E um convidado? É. Cara... É uma ideia boa. Cara, o pior é que toda vez que eu vejo que surgiu um novo podcast, eu só ouço o Chris falando no meu ouvido. Cara... Tem uma hora que eu falo... Ah, não! É quando eu descubro o meu podcast, cara. Puta, eu descobri de dois comediantes aí que eu não gostar o nome. Eu falei... Nossa, mano! Esses caras! Puta merda! Que bagulho triste que é isso! Que mundo triste que a gente vive! Olha, eu imagino como deve ser pro Davo, tá? Vou falar pra mim. De mim. Falar sobre mim. Eu já falei com o Igor sobre o Flow, que eu não fui ainda. Cara... Eu já recebi convite de alguns outros. E eu sempre falo a mesma coisa. Tipo assim, porra... Eu não fui ainda nem do meu amigo ali, do Flow. Aham! Aham! Tá ligado? Tá com essa carta na manga eterna aí. É tanto podcast... Cara... Cara, é tanto podcast, mano. Mas é tanto, irmão. Aí é cortes do não sei o quê. É cortes do... É pílulas do não sei o quê. Olha só. Eu também já fui convidado pra diversas e eu recusei todos. Eu só vou no Flow. E eu só vou no Flow por quê? Porque eu confio no Monaco e no Igor comigo. Certo? Porque a chance de você ir pra um desse podcast e ser convidado e o cara querer arrumar tipo... Polêmica em cima de você. Pra arrumar clique em frente. Claro. Tá ligado? Claro. Então assim, eu não vou em gente que eu não conheço, tá ligado? Claro. Bom, eu não vou porque eu não gosto de pessoas mesmo. Não gosto de sair de casa, já pra começar. Pandemia e tal. É... 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 Exatamente. E outra por quê? É... E outra por quê? Deixa eu ver. Eu não tô ganhando porra nenhuma também. O que é essa? Entendeu? É isso aí, gente. Vocês viram os jovens chamando a pandemia de pandes? Ah, não. Ah, não. É o fim da picada isso, né, cara? Eu prefiro... Eu prefiro pandemia. Pandemia. Pandemia é melhor. É do mesmo criador de zap zap? Não, de academia. Cara, pandes eu não tô aqui, não. Puta de... Academia. 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 Caralho, pandes é brincadeira, então. Então, ô Croce, quando alguém te convidar pra um podcast agora, você fala, não, por causa da pandes. Isso, aí o cara... O cara... Na hora que você fala isso, o cara que te convidou vai ter arrependido com o convidado. Deve ter outro golpe. No momento. E aí ele vai falar pra todos os outros podcasts. Isso. Aí já te adianta, já te adianta. Ai, Crocito. Mas, cara, sabe qual que é a parada do podcast? É que assim, ó... A minha visão, a minha ótica agora. Pra vocês aí, amigos. O podcast é um bagulho... Exatamente. Exatamente. Agora vamos lá, minha ótica Perfeito, hein, Zero? Agora eu gostei Foi no time Agora não interrompe mais É, exatamente Mas é assim, o podcast, ele é tipo O que foi o Minecraft há um tempo atrás Ele é tipo o que foi o GTA há um tempo atrás Deu certo pra Dois Aí todo mundo quer tirar uma casca, inclusive famoso Isso é normal, a vida é assim e tá certo E tá errado de fazer algo Só pra deixar claro Mas a parada do podcast pra mim é que é o seguinte Eu, falando em mim Eu não conseguiria conversar 4, 5, 3 horas com alguém Do qual eu não tenho um pingo De intimidade, tá ligado? Mesmo que seja um tom de entrevista Mesmo que o cara queira conhecer o que eu faço Eu não me sentiria à vontade Tá ligado? Pra ficar lá 3 horas Falando de mim Sei lá, é um bagulho muito Invasivo Sei lá, eu acho esquisitão Desconfortável Desconfortável Claro Desconfortável, é exatamente isso E desgastante, Cláudio Eu nunca posso deixar uma opção que você joga na mesa de fora Ô Cláudio, como é que tá a vida aí de pegador, hein? Ainda pra nativa ou você deu uma calmada no pepino? Então, nosso querido amigo Queda pandes Queda pandes Nosso querido amigo Didi Ah Falou pra eu dar uma segurada Porque eu estava roubando Ih, rapaz As mulheres Tava roubando as mulheres dele Ih, rapaz O cara te aceitou na casa dele e você meter no S? É vacilação É vacilacional, hein, Cláudio É vacilacional, né, Cláudio É vacilacional, né, Cláudio É vacilacional, né, Cláudio É transar num Pratic Chrome, né? Realmente, esse grupo aqui é cheio de talarico, rapaziada Todos obrigados aí Brincadinha É verdade Aham Sei As vezes que o zero tá fazendo Vai lá, distribuia lá, meu irmão Já fiz o centro, tô fazendo a calçada aqui Opa New State Já viu PUBG com o Neon? É, já viu PUBG com o Neon, Crouch? PUBG com o Neon, não PUBG com o Neon, procura aí PUBG New State Trailer Fizeram um mix do PUBG com Call of Duty É exatamente isso, Crouch É PUBG com o Neon, dá uma olhada Carro com o Neon Arma com o Neon Neon com o Neon Eu acho que casa véia com o Neon, RGB Casa Gamer Tu não viu isso novo, Caio? Não Vê isso aí, cara Bota aí e vê, porra É tu que olha ainda teus e-mail? Não Eu dou uma olhada assim Mas eu não preciso olhar não Olha só E não responde mais, né? Não, tá louco Não, é, porque caralho Não tem um dia que não chegam uns absurdos aqui Aham Pô, vou te mandar um e-mail lá, Dava Responde lá Olha, eu não sou do tamanho de vocês E chega absurdo pra mim Imagina pra vocês Não, é bagulho É papo de vagabundo Querendo te contratar pra ser vendedor do cara Assim, na cara dura, tá ligado? Aí o cara dá uma liqueada no e-mail com palavra bonita, tá ligado? Nada, nada, nada Nada Se dá uma comissão de 10% do que tu vender Do teu link Nada, eu não tenho vendedor, inclusive eu já fui por muitos anos na minha vida, tá? Porém, porra Eu não trabalho mais pra ser vendedor, caralho Cara, o negócio é postar vídeo culinária no Instagram, ô Croz, descobri isso agora Eu vou fazer toda semana Toda semana Bombou, né, Dava? Eu vi lá Não, bombou Assim, tá com Juntando, tá com o Instagram, tá quase um milhão de views, né? É E aí Sabe o que eu vou fazer? Porque assim É porque assim Eu fico pensando A cada dia eu descubro um fiscal novo, tá? E aí eu descobri nesse meu vídeo que eu postei O fiscal de nome de comida Tá certo? Ah, não Porque eu falei que aquilo ali era um... Eu falei, eu chamei Eu chamei aquilo ali de pastel de salsicha Porque eu nunca vi isso vendendo em lugar nenhum Aí os fiscais falaram, não, isso é um roladinho de salsicha Aí eu vou fazer Caralho, é a mesma coisa, cara Pois é, pois é É literalmente a mesma coisa Os caras tão putos, os caras tão putos Olha o cúmulo do cara É, eu vou fazer o enroladinho de salsicha semana que vem, entendeu? Que é diferente do que eu fiz, entendeu? É uma... Porque é... O enroladinho de salsicha... Vou pegar a minha salsicha e vou enrolar o seu cúmulo Pera, o enroladinho de salsicha... Pera, o enroladinho de salsicha que você tá falando é com quem festa, geralmente, não é? Fé, vem com a cosquinha É com uma massa com a cosquinha O que o Dava fez foi com massa de pastel mesmo Era pastel de salsicha O enroladinho de salsicha eu acho que é uma massa que vai pro forno e tudo mais, né? É tipo de esfirra De coxinha! De joelho? Não, 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 não Massa de joelho, pô Não, não, tá Aqui em São Paulo é mais comum com essa massa de joelho, realmente Mas, em bar no Rio, rodo de salsicha normalmente é com a massa de coxinha frita É com a massa de coxinha É isso aí, é uma frita É, mas é, são modos de fazer, o bagulho é o mesmo O que você foda, entendeu? O que você foda com você quer chamar o bagulho? Se o cara quiser botar o nome de quiroca no bagulho, pô Deixa mais de robson, chama de robson, né, cara Esse aqui é o Roberto, é a minha comida Posta um vídeo de churrasco em qualquer lugar Você vai ver um cara sair do sul só pra falar É, churrasco bom é só aqui no sul Mas bagulho, não, não é assim Bagulho, sai da churrasco, não Eu aposto com vocês Nego Di vai chegar no seu Instagram já já, Cruz 100% Ah, não Capaz, cara Capaz Landa, faz isso? Não, assim, ninguém nega que o churrasco do sul é bom pra caralho Claro que é, porra, é bom pra cacete mesmo Mas você não precisa sair do sul e vir falar pra um paulista Que tá fazendo o churrasquinho dele na moral É, pois é Cara, para de ser um idiota, caralho Porra, ninguém quer saber, não Cara, eu não acredito que o churrasco do sul é bom Se quiser fazer e mandar pra mim pra eu provar, eu aceito Eu também Os fiscais são foda, cara Mas é qualquer conversa, aparece um cara do sul pra falar Ô, que tá frio, eu preciso pro churrasco, cara Pessoa, né Eu devia estar conversando com o dinheiro Obrigadozinho Zoomzera Obrigado Zoomzera Obrigado pelo sub via Twitch Prime Seja bem-vindo a família do tio Zera Agora você tem tier 3 aí de farm, tá No chat Hoje é subs day Ponto exclamação sorteio Você já tem um ticket disponível pra você Tá bom Os sortearemos um 7, 10 subs day Toda quarta-feira Ponto exclamação discord Vai dar uma olhada no nosso discord lá Porque você tem sala VIP Tá bom E você Tenho a minha eterna gratidão Obrigado, meu querido Pela sua postura de patrocínio Tá bom, meu querido Zera Você que é gostoso Vem todo mundo rir do cara Tá ligado O cara vira o bobo da curte Vira o bobo da... O chatão da live Ah, o bobão Bobão.com Não, não, cara A internet é repleto de chatos, mano A Claudia Arraia fez uma live no Instagram Mostrando o que ela fazia de exercício O pessoal formato de educação física Querendo processar ela Por exercício ilegal da profissão Caralho A mulher falou Porra, eu só tô mostrando o que eu faço Eu sou dançarina Vocês esqueceram disso Eu tenho carteira de dançarina Só tô me mostrando Em alongamento Por exercício ilegal da profissão De educação física Vocês são de sacanagem De educação física